Nós estamos aqui neste domingo 20 de junho, domingo 14, na Paróquia Santana, onde está acontecendo a segunda edição do projeto Conexão Periferia. O que é o projeto Conexão Periferia? O projeto Conexão Periferia é um domingo de cada mês e une todos os jovens para várias atividades nesse projeto. Hoje está acontecendo, veja aqui, a segunda edição, já teve a primeira edição, já foi um sucesso aqui no bairro Santana, na Paróquia Santana, a realização Paróquia Santana e também apoio de algumas empresas de Guarapuava. Também hoje dentro desse projeto tem mini campeonato de skate, hip hop, e a gente tem várias atividades para trazer o jovem para cima, uma tarde muito bacana, muito legal. E todas as imagens você vê aí, aí no nosso blog, Alencar Sousa Notícias, sempre, a gente parceria com todos os eventos aí da nossa cidade, também da nossa região. O Alencar Sousa sempre registrando esses eventos, gente. E neste domingo estamos aqui na Paróquia Santana registrando a segunda edição do projeto Conexão Periferia. Todas as imagens você vê aí no nosso blog, Alencar Sousa Notícias. Também já quero agradecer a toda a comunidade, toda a comunidade aqui da Paróquia Santana, a gente que deixou aberto aqui o evento, onde que nós estamos registrando mais um evento. Já primeiro já registramos, agora a segunda edição, a gente projeta Conexão Periferia, a gente de realização da Paróquia Santana. Como você pode ver nas imagens, muita gente, a galera está em peso aqui para assistir esse projeto. E todas as imagens você vê lá no nosso blog, Alencar Sousa Notícias. Boa tarde.